Provavelmente você passou, ou tem alguém na família, algum amigo que está passando pelo que eu passei, há alguns anos atrás. Meu nome é Vitor Durado, eu sou fundador da Protetics, e há alguns anos atrás, exatamente há 12 anos atrás, eu perdi minhas duas pernas. E assim como você está aqui nesse site, assim como você está vendo esse vídeo, eu sei que é um momento de desespero, eu sei que é um momento de vulnerabilidade, eu sei que é um momento de muitas vezes de tristeza e angústia. Mas eu estou aqui para te falar que hoje nós temos uma equipe multidisciplinar para te atender, e como eu sei o que você passou, hoje nós temos dentro da Protetics um sistema e um programa para te atender, para te reabilitar, para te acolher, para que seja um lugar que você se sinta em casa. A mutação não é um fim, a mutação é um meio, é um novo caminho para novos aprendizados, para que você se torne uma pessoa melhor, e nós aqui da Protetics nós entendemos isso, nós sabemos a dor que você sente. Foi através dessa dor, foi através de uma melhoria desse mercado que eu decidi fundar a Protetics, e nós estamos te esperando aqui para você vir fazer sua avaliação e tomarmos um café.